. 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 tudo. Foi bem na estreia. Mas não foi nada... O vinho... Não foi nada planejado, então? Não. Não. Não foi planejado. Por que que aconteceu? Como ela tinha feito a cirurgia, ela teve que parar com a anticoncepcional. Ela já tinha voltado, mas quando a mulher para de tomar e volta, tipo, demora uns meses ainda pro negócio fazer o efeito total, saca? Tá. Cara, e foi aconteceu. E detalhe, isso foi antes dessa história toda dela ficar puta comigo e... Ela tava grávida, aí ela largou de mim. Aí depois a gente voltou, aí eu pedi ela em namoro e comecei a me namorar. Ela já estava grávida e a gente não sabia. Entendeu? Que doideira. E como foi pra ela te contar a gravidez? Imagina. Eu fui compor, eu tava... Só compor. Você tava trabalhando, obviamente. Eu tava compondo, duas horas, duas e meia da tarde ela mandou uma mensagem. Amor, preciso conversar que você é mais tarde. O cara quando recebe essa mensagem... Não, eu já vou com a minha cabeça em um trevo pra casa. Tipo assim... O que que eu fiz? O que que eu fiz, tá? O que que eu fiz? Meu Deus, o que que eu fiz? Puta, eu tô suado. O que que foi, mano? Pois é, mano? Eu falei... E eu sou muito ansioso, mano. Eu dei um like errado. Será que eu dei um like errado, alguma coisa? Caralho, compartilhei alguma coisa. Mano, cê quer me deixar ansioso, é me contar metade de uma história. Nossa, eu sou horrível. Tipo assim, ô, tenho que conversar com você. Mais tarde. Ah, vai tomar. Fala logo, não, pessoalmente. Mais tarde o caralho, mano. Fala logo que eu já tô doido. Não, quando eu te ver... Aí eu... Mano, resumindo. Aí ela, não, mais tarde tem que ser pessoalmente. Eu já falei... Puta, fodeu. Fiz alguma coisa, cara. Só pode, porque... Aí já vai. Aí a cabeça começa... Cara, o que eu fiz exatamente isso? Falei, mano... Mas beleza. Como eu tava suave, não tinha feito porra nenhuma... Falei, ah... Foi tranquilo. Beleza. Continuei compondo, terminei de compor ele pelas seis da tarde e fui pra casa dela. Aí ela me falou, cara. Eu comecei a rir na hora. Me deu crise de riso. Sério? É, tipo, eu comecei a rir. Né, tipo, véi. Bora criar, véi. Falei, de jeito. A primeira frase que eu falei, bora criar. Da hora. E graças a Deus não vai faltar nada pra ele. Nem amor, nem nada que precisar. Vamos criar.